Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Crimes Verdadeiros. Edson Isidoro Guimarães nasceu em 1957 e na época do ocorrido ele tinha 42 anos. Ele morava em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, e ele trabalhava como auxiliar de enfermagem no Hospital Municipal Salgado Filho, no Mayer, na zona norte do Rio de Janeiro. Edson era um homem muito quieto, muito calmo, e segundo as pessoas que o conheciam, diziam que ele era uma pessoa muito alegre, uma pessoa que, apesar de ser quieto, sempre que ele via alguém precisando de ajuda, ele ajudava as pessoas sempre que precisava, era muito prestativo, principalmente aquelas pessoas doentes. Então, por ser enfermeiro, todo mundo sabia que ele era um auxiliar de enfermagem, então quando alguém ali do condomínio, algum amigo precisava de ajuda com alguma coisa assim, ele sempre era chamado e ele sempre prontamente atendia ao pedido das pessoas de ajuda e sempre se mostrava prestativo. É dito que no Hospital Salgado Filho, Edson trabalhava no setor de emergência do hospital, mas em algum momento ali ele foi transferido para a UTI. Só que depois que ele foi transferido para a unidade de terapia intensiva, algumas coisas começaram a acontecer, inclusive o índice de mortalidade na UTI aumentou demais, demais, demais. Por dois anos, mais ou menos, os funcionários do hospital notaram que, em determinados plantões, alguns pacientes mais graves, eles estavam morrendo muito mais do que antigamente, e assim, não era um, dois, eram vários, e eles não conseguiam entender o porquê isso estava acontecendo. O hospital investiu em equipamentos de alta tecnologia da época, investiu em procedimentos, treinamentos novos, mas nada do que eles fizessem parece que resolvia aquele problema de um índice altíssimo de mortalidade na UTI. Foi aí então que no final de abril de 1999, uma faxineira acabou presenciando algumas coisas meio estranhas. Então, certo dia, ela viu um auxiliar de enfermagem, que no caso era Edson, ele estava saindo do almoxarifado com uma seringa de cloreto de potássio no bolso, e depois disso ele entrou na UTI. Na hora que ele foi fazer a ronda dele ali para olhar os pacientes, ela viu ele injetando aquela seringa com cloreto de potássio, e se você não sabe, cloreto de potássio, em grande quantidade, ele se torna uma injeção letal, então ele causa parada cardíaca na pessoa. Ela viu esse auxiliar de enfermagem injetando, então, o líquido da seringa numa bolsa de soro intravenoso de um dos pacientes. Pouco tempo depois, esse paciente foi declarado morto. E depois de acontecer tudo isso, a faxineira ligou os pontos, então ela resolveu procurar os administradores do hospital e relatou o que ela viu, relatou tudo o que ela presenciou, e aí então os administradores do hospital resolveram chamar a polícia e contar o que estava acontecendo. Eles mostraram dados, os históricos, de que muitas mortes estavam acontecendo ali de pacientes graves, e aí, como eles souberam dessa situação, com esse auxiliar de enfermagem em específico, eles começaram a juntar as coisas e viram que no plantão dele muita gente morria, e quando ele não estava ali, as pessoas não morriam. Então eles resolveram fazer um teste, um teste, né, entre aspas, e colocaram ele no plantão seguinte, em outro setor, colocaram ele no ambulatório, e a taxa de mortalidade na UTI naquele dia foi zero, ninguém morreu. Quatro dias depois, quando ele voltou para a UTI novamente, quatro pessoas morreram. Então nesse mesmo plantão que Edson matou esses quatro pacientes, injetando cloreto de potássio no soro deles, ele foi preso pela polícia. Depois de prenderem, Edson começou então uma investigação, e aí foram averiguados os relatórios, né, do hospital. E os registros mostraram que do dia 1º de janeiro ao dia 7 de maio de 1999, que foi o dia que ele foi preso, das 225 mortes, 131 foram no plantão de Edson. Após sua prisão, Edson confessou quatro mortes de seus pacientes, mas ele alegou que o seu objetivo era simplesmente aliviar a dor do paciente e a dor dos familiares que ficavam lá sofrendo junto com o paciente que estava em estado grave e que tinha pouca chance de sobreviver. E era exatamente por isso, segundo ele, ele escolhia pessoas que estavam em estado grave e que tinham poucas chances de melhorar. Então eram essas pessoas da UTI que estavam em estado gravíssimo que ele escolhia para matar. Então alguns pacientes, ele injetava ali o cloreto de potássio, né, causando parada cardíaca na pessoa, e alguns outros pacientes, ele tirava a máscara de oxigênio. Então essas eram as duas formas que descobriram e que ele confessou que ele matava os pacientes. Ele confessou também que logo que o paciente morria, ele avisava então a funerária, e se a família do paciente fechasse com a funerária, ele ganhava uma comissão por avisar antes das outras funerárias ficarem sabendo. É dito que ele ganhava de 60 a 100 reais por paciente morto ali que ele indicava para a funerária antes dos outros ficarem sabendo, né. É dito também que as mortes por acidente de trânsito lucravam mais do que mortes naturais, porque envolvia todo um sistema de seguro. É válido lembrar que na época, em 1999, o salário mínimo era de 136 reais. Então ele ganhava cerca de 60 a 100 reais por paciente morto. Então a gente, trazendo para hoje, seria mais ou menos de 800 a 7 mil reais que ele ganharia por paciente morto. Então imagina, é muito dinheiro. Na época era 60 a 100 reais, mas equivale hoje em dia de 800 a 7 mil reais. Logo após a confissão, o advogado de Edison decidiu por uma defesa de insanidade. Porém, isso logo depois mudou, porque Edison disse que a verdade é que ele não queria e nem matou ninguém, que ele só confessou isso porque a polícia estava ameaçando de espancar ele. Então aquilo era tudo mentira, ele realmente não tinha feito nada e que ele só confessou realmente por muita pressão da polícia. Ele insistiu também dizendo que, por mais que ele tivesse indicado famílias de pacientes mortos à funerária de um amigo, ele nunca havia recebido nada por essas indicações. No dia 21 de maio de 1999, poucos dias depois da prisão de Edison, ele foi denunciado pelo Ministério Público por homicídio triplamente qualificado, com motivo torpe, com emprego de asfixia, veneno e com recurso que impossibilitou a defesa das vítimas. Em 17 de fevereiro de 2000, Edison Isidoro Guimarães foi condenado a 76 anos de prisão, somando a condenação por quatro mortes que ele confessou. Pelo que eu encontrei de informações, ele ainda está preso, cumprindo sua pena. Eu li em alguns lugares, alguns relatos de algumas pessoas de que já viram ele no mercado, na rua, então isso dá a entender que ele está em liberdade condicional, semiaberto, né? Porém, eu não posso afirmar se isso é verdade. O que dizem os policiais, as últimas informações que eu encontrei sobre Edison, é que ele continua atuando como enfermeiro na prisão, então sempre que algum detento precisa nas celas de algum cuidado especial ali, ele é chamado e ele ainda exerce, então, a sua profissão como auxiliar de enfermagem. Ele também é considerado pelos policiais como um preso de bom comportamento, então ele desfruta de algumas regalias por conta desse bom comportamento. É dito que ele já passou por celas com mais de 30 presos, e hoje em dia ele está numa cela só com mais seis presos, e uma cela onde ele tem televisão, tem fogão, então ele tem várias regalias pelo bom comportamento. Então, Edison foi condenado por quatro homicídios confessos, porém, supõe-se que foram mais de 131 pacientes mortos por ele. O problema é que não tem provas concretas o suficiente para provar que ele realmente foi o responsável por essas outras mortes. Então, as famílias têm que lidar com esse sentimento de sensação de impunidade, porque por mais que ele esteja lá cumprindo pena por quatro homicídios, são mais de 100 outras vítimas, que as famílias nunca vão ter certeza se foram realmente mortas por Edison ou não. Bom, gente, esse foi o caso de hoje. É o primeiro caso brasileiro aqui do canal. Vocês me pediram lá no Instagram para que eu trouxesse casos brasileiros, então eu dei uma pesquisada e vi que ninguém trouxe esse caso ainda nesse nicho de crimes reais. É uma história pesada porque são muitas vítimas, né, de uma pessoa que acha que tinha direito de tirar a vida das outras. Então, imaginem quantas famílias não sofrem até hoje por conta da perda dessas pessoas, né. É realmente triste. Muito agradeço se você assistiu até aqui. Vou te pedir, por favor, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Deixa um joinha para mim aqui, que vai me ajudar muito na divulgação do vídeo. Não esquece de ativar o sininho também. Me segue no Instagram, eu vou deixar passando aqui na tela para vocês. Conheça o meu canal pessoal também aqui no YouTube, que eu já tenho há mais de dois anos. Então, se você quiser conhecer, eu vou deixar passando aqui na tela para vocês também. Assista os outros dois casos que eu já postei aqui no canal, se você ainda não assistiu. E nós nos vemos na semana que vem. Até lá. Tchau. 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 Tchau.